Sejam muito bem-vindos ao canal Hero! Neste vídeo, vamos falar sobre as águas-vivas. Alguns cuidados e procedimentos em caso de lesões causada pelo contato com algum desses animais marinhos. Sejam bem-vindos ao canal Hero! Sejam muito bem-vindos ao canal Hero! As águas-vivas são esses animais marinhos da família dos quinidários. Cerca de 98% do seu corpo são formados por água. E devido a sua transparência, nem sempre a água-viva é vista no mar. O que na grande maioria das vezes dificulta a sua identificação dentro do mar. Ocasionando encontros repentinos com os seres humanos. As águas-vivas possuem células chamadas quinidoblastos. Que são responsáveis por provocar queimaduras e irritações dolorosas na pele. Quando o tentáculo de uma água-viva toca em outro objeto, uma estrutura de disparo no quinidoblasto, chamada quinidocílio, libera um tampão chamado opérculo. Fazendo com que a pressão interna dessa câmara projete o nematocisto para fora da água-viva. São responsáveis pela aderência desse filamento no corpo da vítima. Assim, a vítima é envenenada por uma neurotoxina produzida para paralisar a vítima ou afastar um possível predador. As águas-vivas não procuram os seres humanos nem os animais para atacarem. Pois seu sistema é muito simples para isso. Sendo assim, a sua fisgada é apenas um sistema de defesa e serve para fisgar as suas presas. Embora uma água-viva possa matar o animal aquático pequeno, sua fisgada normalmente não é fatal em seres humanos. Os primeiros sintomas de que você foi picado por uma água-viva é vermelhidão, dor e ardência do local afetado. Podendo durar de meia hora a 24 horas, dependendo da espécie de água-viva e da extensão da área atingida por ela. Vejam a seguir alguns tipos de água-viva para você melhor identificá-las no mar. Outra espécie ainda mais perigosa são as caravelas. Possui uma coloração roxa-azulada, podendo medir até 30 centímetros. A caravela é, sem dúvida, a responsável por acidentes graves no Brasil. E sua maior incidência em nosso litoral ocorre no verão. Sendo assim, algum desses acidentes podem ser fatais, devido ao choque e, consequentemente, o afogamento. Veja a seguir alguns procedimentos para se evitar o contato com esses tipos de animais. Acredita-se que as inversões térmicas têm um papel significativo no surgimento desses animais, principalmente no verão e em nossas praias. Portanto, se nos depararmos com alguma água-viva na água, devemos estar imediatamente evitando contato com esse tipo de animal. Podemos adotar algumas medidas preventivas, como o uso de roupas de neoprene, lycras e outros acessórios que amenizam o risco de contato. Mas, o cuidado mais eficiente é manter o máximo afastado desse tipo de animal, levando em conta que os tentáculos de algumas espécies podem atingir uma distância considerável. E mesmo que aparentemente mortas na areia da praia, os tentáculos das águas-vivas e caravelas podem grudar em sua pele. Portanto, fiquem atentos mesmo fora d'água. Vejam a seguir como proceder em caso de contato com esses tipos de animais. Se, acidentalmente, acontecer um contato com esse tipo de animal, a pessoa deve manter uma distância segura desse animal e manter a calma. Para aliviar a dor e a ardência, lave o local afetado com a própria água salgada do mar ou soro fisiológico gelado. Jamais lave o local com água doce, para não ativar a liberação de mais toxina de sua pele e espalhar a lesão, agravando a mesma. Algumas medidas, como álcool, urina, Coca-Cola, não devem ser utilizadas, pois não existem comprovações médicas a respeito disso. Na impossibilidade do resfriamento do local com a água do mar gelada, pode-se aplicar bolsas de gelo. Após a retirada dos tentáculos, uma excelente estratégia para aliviar a dor é a aplicação do vinagre branco de cozinha, pois ele neutraliza o veneno da água-viva. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Visite nosso site, siga-nos nas redes sociais, que estão logo abaixo na descrição desse vídeo. Dê um clique de curtir na mãozinha. Compartilhe essa informação. Você pode ajudar a salvar muitas vidas. Legenda Adriana Zanotto